Fala galera, bom dia, pessoal que acompanha o canal Agronomia na Roça, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje estamos aqui em mais um vídeo, mais um projeto, graças a Deus, que Deus nos concede saúde, sabedoria para podermos implementar. É heredial, agradecer ao pessoal que sempre tem comentado, tem compartilhado os vídeos, que tem curtido, se inscrito no canal, muito obrigado, isso motiva a gente a criar mais conteúdos para vocês, beleza? Hoje nós estamos aqui plantando mais uma nova área de aipim, então eu recolhi essa área aqui toda, dos dois lados, plantando aqui, graças a Deus, aqui está chovendo, chuvinha boa, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aqui eu estou plantando espaçamento em meio, porque se precisar depois eu irrigo, já plantei no espaçamento aqui da mangueira, está vendo? A mangueira aqui segue a fita, certo? Aqui aproximadamente uns 5 mil pés de aipim, essa área aqui é muito boa, em relação à rentabilidade, em relação à produtividade da área. Aqui, bruto, eu cheguei a colhar quase 24 mil reais de aipim, então a renda é boa, a cultura aqui não tem tanto trabalho, é mais a limpa mesmo, eu plantei uma parte aqui, já em cima, mas a qualidade da mangueira não estava muito boa, porque a temperatura do solo foi, castigou muito, acabei perdendo muito mangueira, muito material, e aí aconteceu o que influenciou na qualidade da germinação. Mas agora, graças a Deus, eu tenho mais um pouco de mangueira que ocorre depois, e estou plantando, o pessoal está ali plantando, estou terminando de plantar essa área. Então, o mandioca é uma cultura muito boa, eu consegui ter um rendimento bom também, porque eu vendi para a merenda escolar, e é uma dica boa para vocês aí, para trabalhar com o merenda escolar. É só licitar para ver o edital, para ver o que eles trabalham, porque eles pagam o preço do consumidor final, e aí é muito bom, porque agrega valor para o produtor. Beleza? O espaçamento aqui foi, basicamente aqui eu pontei 80, 90, geralmente eu pontei 70, mas eu pedi para largar mais para a maniva dar. Esse aqui é o projeto do aipim. Aipim calombo. Não adianta também, aqui eu tenho duas variedades, tem um aipim que o pessoal chama calombo branco, e a calombo vermelha, que é essa aqui mesmo que eu tenho. Não adianta produzir muito, e também não ter qualidade. Graças a Deus eu consegui o contrário com o refitório, porque o aipim nosso é de qualidade, cozinha bem, é uma massa muito boa, saborosa, e a gente consegue vender, cozinha rápido, mas não adianta somente a mandioca ter carrego, não é? Ter muita raiz, peso de raiz para planta, mas não ter qualidade, não adianta de nada. Porque você que trabalha com o consumidor final, você tem que apreciar a qualidade do produto, para o cliente voltar novamente. E graças a Deus, quando eu levo lá na cidade de Trataconquista, o pessoal sempre me pergunta se eu tenho aipim, só comprar na minha mão. Então, isso é gratificante, não é? É muito bom a gente saber que o que a gente está produzindo é de qualidade, Deus abençoa, e a gente coloca a mão na massa, e tem que ser assim. Beleza pessoal? Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, mostrando como é que está aqui a área. Essa área daqui já está bom de limpar também. Vou fazer, mostrar vídeo com o Tratulito, é limpando essa área. Beleza pessoal? O pessoal está ali terminando. Então é isso, que vocês possam se inscrever no canal aí, dê o like e compartilha. Beleza galera? Valeu, que Deus abençoe a todos. Tchau, 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 Obrigado.